Então vamos lá, a insuficiência hepática aguda. Vamos começar definindo, obviamente. Um dano hepático agudo, soma acompanhado de uma encefalopatia, com alteração de distúrbio de coagulação, com INR maior do que 1,5, em pacientes em cirrose ou doença hepática prévia. Essa é a definição de insuficiência hepática aguda. Também pode ser chamada de falência hepática fulminante, falência hepática aguda, necrose hepática aguda, necrose hepática fulminante ou hepatite fulminante. Mas vamos falar um pouquinho dela, porque a etiologia é um pouco indefinida. Ocorre recuperação espontânea em 45% dos casos, evolução para transplante hepático 25%, a mortalidade sem transplante é algo em torno de 30%, e o prognóstico depende muito da etiologia envolvida. Para aqueles doentes que têm como causa paracetamol, intoxicação por paracetamol, hepatite A, isquemia, o prognóstico é extremamente favorável, com 60%, apresentando recuperação espontânea. O problema são os outros, naqueles doentes que ocorrem em reações idiosicrásticas, como os doentes que fazem uso de TARV, por exemplo, que nada tem a ver com dose da medicação, mas que podem ser secundárias apenas à utilização da medicação. Aqueles doentes que têm hepatite B, por exemplo, e outras causas indeterminadas, que apenas 25% têm recuperação espontânea, e, portanto, fazendo isso um prognóstico desfavorável. De maneira didática, a gente tem a definição da insuficiência hepática aquilo em que é hiperagudo, agudo e subagudo. Isso não muda muito a nossa vida. Vamos falar um pouquinho de causas. Como a gente viu, a etiologia é bastante indefinida, ampla. A gente pode ter intoxicação por paracetamol, reações idiosicrásticas às drogas, hepatites, sejam elas virais, alcoólico ou altimune, doença de Wilson, patopatia isquêmica, budiquiari, nada mais é do que obstrução venosa e dificuldades de retorno do fluxo sanguíneo venoso hepático, doença venoclusiva intrahepática, que não é budiquiari, obviamente, esteatose hepática, HELP, infiltrações neoplásicas, sepsis, síndrome hemofagocítica. Vamos falar um pouquinho sobre paracetamol. Qual causa de insuficiência hepática aguda por droga nos Estados Unidos? É uma hepatotoxicidade que ocorre com doses maiores do que 4 gramas a dia, esse fígado normal, e pode ocorrer com menos, se o paciente for um doente hepatopata crônico. Associações medicamentosas podem existir e corroborar, por exemplo, na diminuição do tempo de meia-vida do paracetamol, fazendo com que ele passe mais tempo dentro do organismo e até mesmo tentativa de suicídio. Dentre as drogas que podem fazer reações idiosincrásicas, ou seja, aquelas que não dependem da dose, a gente tem o abacavir, o próprio paracetamol, o álcool, o pulinol, a amiodarona, a amoxa, aspirina, droga antiepilética, cipro, cocaína, adapsona, hidraconazol, isoniazida, mas sim Herbalife também, que pode fazer reação idiosincrásica, independentemente da dose. Antidepressivos, rifampicina, pirazinamida e estatins. O quadro clínico, cara, é assim, fadiga, letargia, anorexia, náuseas e vômitos, então a história tem que ser muito bem colhida, dor em pó contra o direito, um pouco de prurido, equiterícia, concomitante, o prurido secundário é equiterícia e a ICIT. Medidas gerais, como o tratamento, monitorização, reduzir estímulo, exames seriados, uma vez ao dia, por exemplo, exames diários de bilirrubina, TGA e TGP, acompanhar a coagulação bem de perto, essas são as recomendações do guideline, e quatro vezes ao dia a glicemia. Mas evitar corrigir coagulação desnecessariamente, porque a gente pode ter problemas relacionados à hipertransfusão inadequada. e três anos, né? Tchau, tchau.